Olá pessoal! Fica agora com os nossos melhores vídeos de 2023! Vai, vai! Acertou! Vai, vai, vai! Ixi, acerta! Vai, vai! Fica ligado nesse... Embaixo do balão, irmão! Embaixo do balão, irmão! Embaixo, cara! Acertou, acertou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai embaixo do balão! Quero ver quem vai estourar o balão! Quero ver quem vai estourar o balão! Acertou, acertou! Vai, vai pra baixo do balão, mano! Vai, Luísa! Vai, Luísa! Acerta, acerta! Vai, vai! Embaixo não vai valer, hein! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 2, 3, 2, 4, 1, 2, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 3, 4, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 vai 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 Eita, eita, eita! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Gol! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai acertar os dois pra tu ganhar. Uaaaaa! Vixe, vixe, que essa é a base do ele ganha, viu? Olha a técnica no skin. E beija! Vai, vai! Vai, vai, vai! Muito perto, muito perto! Meu Deus do céu! Essa é pra você, mãe! Você, mãe! Vixe, batou na trave! Vai, vai! Meu Deus do céu! Eu ganhei! Eu ganhei, ó! Eita! Olha, você tá com inveja do meu dinheiro. Vai, vai, vai! Vai, Eloísa! Vai, vai! Vai, vai! Uuuuuu! Ixi! Já cortou uma! Ixi, Eloísa! Cadê, Eloísa? Uuuuuu! Joga no meio! Joga a garrafa no meio, hein, galera! Better problem with us! Better problem with... No meio! Joga a garrafa no meio! Vai, vai! Uuuuuuuu! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Vai, vai, vai! Que merda! Uuuuuuuu! Uuuuuuuu! Três! Três cordas! Dei três cordas! Já cortou três, hein! Vai pro baixo do balão, irmão! Vai, vai! Vai pro baixo do balão, calma! Uuuuuuuu! Uuuuuuuu! Joga no meio, joga no meio! Joga no meio, joga no meio! Joga no meio, joga no meio! Uuuuuuuuuu! Um número três, vem! Um número três! Duas vasas, as duas! Uuuuuuuu! Fica embaixo do balão! Fica em baixo, fica embaixo! Vai e ba e minhas! Vai! Vai e ba e no cartão! o que é o que é o doido eu não sei quero ver quero ver que é o melhor o melhor o melhor eu adoro comer as pães de parede Música Música Felicidade Vai, vai Oê, cara! Falta só mais uma Mais uma É, vai, vai, vai É a última É a última É a última É a última Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora ela vai perder, mãe Basteu Oê, oê, oê Ai, 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 ai Vai, 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 vai! Mas que porra é essa? Eu sei jogar! Tá imitando! Tá imitando! Peraí, peraí, peraí! Meu, eu tipo, não consigo comer, eu sou muito debochada! Tá brincando com a sorte, querida! Vai, 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 vai! Uou, meu Deus, empatou! Eita! Eita! Fica aqui embaixo do balão, é pra ficar embaixo do balão! Vai, 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 vai! Vai, vai, é a última, é a última! Não, 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 não vai fazer isso não! Já são mais de 100 mil inscritos, amiguinhos! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal! Tchau! Tchau! Tchau!